Eu quero dar algumas informações para você a respeito do que é o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Eu tenho aqui dois livros, esse daqui, tá vendo? A Igreja do Século XX, A História que Não Foi Contada, John Walker e outros autores. Esse daqui é um livro mais dentro de uma linha de uma visão pentecostal. E esse outro aqui, o Estudo das Religiões e Desafios Contemporâneos, organizado pelo Silas Guerreiro, tem aqui um artigo específico de um autor chamado Paulo Sipierski. E eu vou dar algumas informações muito interessantes para você. Em primeiro lugar, os estudiosos costumam classificar o movimento pentecostal, costumam, digamos assim, não classificar, mas dividir em três ondas. Que seriam três momentos. Primeiro, esse primeiro livro aqui, e isso não é exclusivo dele, essa história está bastante espalhada por aí, ele fala como que o movimento pentecostal começou, ou seja, a sua gênese, a sua origem, que teria acontecido lá nos Estados Unidos. No final do século XIX, ele relata algumas experiências espirituais, algumas curas, a experiência de falar em línguas, até que ali no ano de 1900, um homem chamado Charles Parham Alugou uma casa, uma mansão ali no estado de Kansas e ali ele fez uma escola teológica chamada Betel. Não era uma escola teológica como é hoje, um currículo, como se fosse uma instituição acadêmica, mas eles estavam ali para aprender a Bíblia e também fizeram daquele local um lugar de oração. E ali naquele local, as pessoas passaram a receber a experiência espiritual, que foi chamada de experiência pentecostal, que basicamente consistia no falar em línguas, que eles entenderam que era o sinal do batismo do Espírito Santo, descrito ali no livro de Atos dos Apóstolos. E eles entenderam que tiveram a mesma experiência que aconteceu no dia de Pentecostes, que estava em Atos 2, daí o nome pentecostal. Algum tempo depois, o Charles Parham conheceu um homem chamado William Joseph Seymour e foi iniciado ali um outro movimento, na verdade um outro trabalho, ali em Los Angeles, na Rua Azusa. E ali mais pessoas passaram a se reunir em cultos informais, as pessoas iam para lá, não havia, digamos assim, uma liturgia organizada, não era uma denominação, as pessoas estavam ali orando e a experiência começou a se reproduzir. E desse movimento, dessas experiências espirituais, julgue, cada um julgue do jeito que quiser, mas eu acredito que houve muitas experiências espirituais genuínas, se fundaram muitas congregações e daí que veio a Assembleia de Deus. O que acontece? Aí nós temos a primeira onda, que seria essa origem do pentecostalismo, que veio se tornar o pentecostalismo clássico. E aqui no Brasil nós tivemos a fundação da Congregação Cristã no Brasil, em 1910, e da Assembleia de Deus, em 1911. A Assembleia de Deus foi fundada lá no estado do Pará. Essa é a primeira onda. Entre a primeira onda e a segunda, não houve uma ruptura, não houve uma crise, não houve diferenças doutrinárias consideráveis. A segunda onda vai acontecer lá nas décadas de 1950 e 60, com forte presença da Igreja do Evangelho Quadrangular, e a ênfase nesse movimento está nas curas. Muitas curas aconteceram. E nós tivemos aí três denominações importantes que foram fundadas aqui no Brasil. A própria Igreja Quadrangular, a Igreja O Brasil para Cristo, e a Igreja Deus é Amor. Com estilos bastante diferentes aí, como quem conhece cada uma delas sabe. O autor Paulo Cipiarski, ele menciona um homem chamado William Durham, que estaria na gênese desses dois momentos do pentecostalismo, porque ele teria ordenado a Amy St. Paul Macpherson, a fundadora do Evangelho Quadrangular, da Igreja do Evangelho Quadrangular ao Ministério, ele teria enviado o Daniel Berg e o Gunnar Wingren ao Brasil, que foram os missionários suecos fundadores da Assembleia de Deus, e o Luiz Francescon teria tido a experiência pentecostal na Igreja dele. O Luiz Francescon foi o fundador da Congregação Cristã no Brasil. Então, olha que interessante. E aí, nós não teríamos uma ruptura entre a primeira e a segunda onda. A primeira onda teve como ênfase a busca pelo batismo no Espírito Santo, cuja ênfase era o falar em línguas estranhas, conforme está lá em Atos capítulo 2, e o objetivo disso era trazer um avivamento a fim de que a Igreja se preparasse para pregar no mundo inteiro. E esse falar em línguas era uma evidência de que nós estaríamos no fim dos tempos e de que a vinda de Jesus era iminente. E essa evangelização em massa, que seria provocada pela capacitação do Espírito Santo através do dom de línguas, não só esse, mas era o principal sinal, essa evangelização em massa apressaria a vinda de Jesus. Por isso que havia uma conexão muito grande entre a visão do movimento pentecostal do que era o Evangelho e a vinda iminente de Jesus. Estava tudo interligado. O dom de línguas, o fim dos tempos, a vinda de Jesus, a evangelização do mundo. E já na segunda onda, houve uma forte ênfase no dom de cura. E isso acabou fortalecendo bastante o movimento e trazendo novas denominações que se tornaram importantes também no Brasil. Aí que nós temos a terceira onda, que esse autor aqui, como eu já mostrei para vocês, na verdade esse livro aqui, o nome do autor não aparece aqui, porque são vários autores aqui, o autor que eu mencionei, o Paulo Sipierski, ele não chama a terceira onda de neopentecostalismo, ele chama de pós-pentecostalismo, porque ele entende que o termo neo trata de uma continuidade, e o termo pós de uma ruptura. E ele entende que na terceira onda existe uma ruptura com o pentecostalismo clássico. É o que se chama de neopentecostalismo, que esse autor não gosta muito desse termo, mas vamos chamar de neopentecostalismo por uma familiaridade maior com esse termo. O que vai acontecer? Vai existir, vão aparecer novas igrejas com uma visão diferente. Por quê? Essas igrejas que chamamos de neopentecostais, elas vão pregar outras coisas, elas vão ter coisas em comum com o pentecostalismo clássico e coisas que vão romper. O que elas têm em comum? Elas têm em comum a crença na Bíblia como palavra de Deus, elas têm em comum a crença em algumas doutrinas, a vinda de Jesus, a vida eterna ou não, a condenação, a existência de anjos, de demônios, etc. Só que elas têm algumas diferenças, como, um, a teologia da prosperidade, a crença de que Deus tem promessas de prosperidade financeira para os cristãos na Terra, e o cristão tem que prosperar financeiramente. Existe um outro elemento do neopentecostalismo, que é a confissão positiva, aquela pregação de que a tua palavra cria as coisas, traz a bênção, traz a maldição, se você declarar, você vai ter vitória, as coisas vão acontecer e assim por diante. E existe uma ruptura do neopentecostalismo com os usos e costumes, com aquela parte mais assética do movimento pentecostal, de uma forma específica de se vestir, ou se abster de certas coisas, como coisas da cultura, músicas não evangélicas. Então, o movimento neopentecostal vai quebrar muito isso. Era muito comum, década de 60, 70, 80, um evangélico não poder assistir televisão. O neopentecostalismo rompeu com isso, e tanto rompeu que as igrejas neopentecostais passaram a utilizar a televisão, o rádio, a mídia, de uma maneira geral. As mulheres que antigamente não podiam cortar o cabelo ou usar maquiagem nas igrejas neopentecostais passaram a usar. E essa ruptura de usos e costumes se refletiu na música também. A música nas igrejas neopentecostais passou a ter bateria, coisa que era tabu nas igrejas pentecostais, acabou deixando de ser em muitas delas. E no estilo de música também, muitos ritmos musicais e assim por diante. E quais são essas igrejas neopentecostais? A Igreja Universal do Reino de Deus, que é de 1977, fundada pelo Edir Macedo. A Igreja da Graça, fundada em 1980 pelo missionário R. R. Soares, que é cunhado do Macedo. A Igreja Sara Nossa Terra, de 1992, fundada pelo bispo Robson Aldovalho. e eu pulei a Igreja Renascer em Cristo, que é de 1986, fundada ali pelo casal Estevão e Sônia Hernandes. Basicamente isso é o pentecostalismo e o neopentecostalismo. Nós estamos falando aqui de um vídeo de até agora 11 minutos, então é óbvio que eu estou sendo muito curto, muito reducionista, e isso é para você que não tem ideia nenhuma, saber mais ou menos o que aconteceu. Mas se você quiser saber de verdade, você precisa ler bastante, ler artigos, ler livros, conhecer as culturas das igrejas. E só para finalizar, essa divisão que eu fiz aqui, de pentecostalismo clássico e a terceira onda, isso no mundo real acaba não sendo tão simples assim. Porque muitas coisas que as igrejas neopentecostais fazem influenciaram as igrejas pentecostais. Eu destaco aqui o uso e costumes, que nas igrejas pentecostais hoje, principalmente nos grandes centros, eles são muito mais amenos do que eram em décadas passadas. A presença na mídia, que as igrejas pentecostais viram que o negócio funciona e a Assembleia de Deus hoje está na televisão já há muito tempo. A presença na política. As igrejas pentecostais têm procurado estar presentes na política. E, de certa maneira, a Teologia da Prosperidade também tem um pezinho, ou às vezes até dois, dentro de muitas igrejas pentecostais. Eu espero que você tenha gostado. Se você se interessar, leia essas obras e pesquise mais para você se aprofundar sobre o assunto. Um grande abraço. Até mais. Tchau. Tchau.